Maruxa, raquete ou shoulder steak. O nome pode até mudar, mas a qualidade frisa é sempre a mesma. Eu sou Felipe Ferroni e vem comigo em mais uma dica de especialista frisa. Considerado por muitos uma das carnes mais macias do mundo, o shoulder steak impressiona pela sua versatilidade. Uma carne macia, de sabor marcante, pode ser preparada em churrascos, grelhados, assados, air fry e até mesmo em cozido. Pode ser preparado com temperos ou simplesmente com sal. Eu tenho certeza que a versatilidade dessa carne vai te impressionar. Gostou da dica? Então passe hoje mesmo em uma das nossas casas de carne frisa e garanta já esse corte coringa para a sua casa.